Hoje eu não vou fazer nenhuma aquarela, nenhum desenho ananquim, hoje eu vou fazer pudim, vou tentar fazer um pudim de queijo Eu tô sentindo muita falta de pudim Esse é o relógio, aquele relógio que fala, sabe? Então eu vou tentar fazer um pudim de queijo, mas eu não tenho queijo Não tenho queijo certo pra fazer, eu vou fazer com o queijo que tem aqui mesmo Então, pra dar certo, o fogão tem que estar bem sujo assim, senão não fica, senão não dá sabor Tem que ter esse negócio aqui também de fazer pudim, né? E uma panela Se não tem isso, vai ficar difícil Mas vamos que vamos, né? A gente vai precisar de 150 gramas de açúcar Daí eu uso esse lance aqui que tem as medidas, tá vendo? E, vamos ver se tem açúcar aqui Açúcar, ó, 150 até aqui, de açúcar Não faz diferença, se você não tem esse copo, não vai fazer sentido nenhum Daí, ó, 150 gramas de açúcar Uma pitada de sal Deve ser isso 30 ml de água Líquidos Então, 30 ml de... ah não, é menos, é verdade Tô fazendo uma receita menor, então tem que fazer menos de 30 ml Agora tem que mexer pra cacete Tô fazendo uma receita menor, então tem que fazer menos de 30 ml de água Tô fazendo uma receita menor, então tem que fazer menos de 30 ml de água Nossa, deu até calor É, vamos ter então 250 ml de leite Já coloquei um pouco aqui, daí acabou Três ovos Ah, tem uma casca aqui, ó Sempre caiu uma casca, sempre caiu uma desgraça de uma casca Aí Três, né, que eu falei Baunilha Uma colher A cozinha tá uma bagunça, não ligue pra isso, faz parte É uma colher, né Dizem que é pra tirar o cheiro do ovo, né Então, uma caixinha de leite condensado Será que vai ficar bom esse pudim? Creme de leite Agora é só bater E enquanto vai batendo Tem que colocar duas colheres Uma colher de leite ninho Uma colher de leite ninho E uma colher de Aí o queijo Mas eu não tenho queijo meia cor Então eu vou pôr o queijo que eu tenho aí Vou procurar, enquanto bate eu vou procurar o queijo Mais um pouquinho, né Agora que tá pronto aqui A gente tem que fazer o banho-maria Como é que é o lance? Pega uma assadeira Enche até a metade de água Metade dela E coloca Isso daqui em cima Um pouco de queijo ralado aqui Porque a metade que eu joguei e triturou E a outra metade E fica uns crocantinhos assim, sabe Que dá uma derretida Daí coloca Já na parada com a água Aqui Né, Lúcia? Coloca aqui E Bom, é isso aí Agora é só ir pro forno Em banho-maria Por 50 minutos Mais ou menos Acho que tem muita água nisso aqui Peraí que eu vou ter que tirar um pouco de água Vou jogar um pouco de água Porque eu tô muito Anca Mano Nossa, que desastre Oi, caralho Agora vai Agora vai Vamos lá Tchau, tchau Tchau Música Música